Genética humana, né? Um tema, um negócio assim que mexe com essa imaginação da gente, com crenças, com um monte de questões, até com conceitos e preconceitos, né? Mas a gente tem visto aí quanto benefício é a genética humana se começar a conhecer a... como é que você chama esse perfil? Já se conhece, mas não consegue ainda fazer... O mapeamento genético você já tem. O que você não tem é a função exata de cada uma daquelas regiões que já foram mapeadas. Que é o grande questão, uma grande imaginação que se tem, né? Dizer dessa possibilidade, já pode escolher a cor do olho, já pode escolher a cor do cabelo, já pode... Ah, rapaz, esse negócio aí ainda é complexo, né? Hoje a genética humana vem sendo direcionada e ainda é controlada mesmo para o bem da humanidade, para questões de saúde. Mas e aí? Na inseminação artificial, quando a gente tem um terceiro nesse processo? Vamos imaginar, seja na fertilização in vitro ou seja na fertilização dentro, no útero da própria mulher, mas tem ou o esperma ou o óvulo que é de um terceiro, não é daquele casal. Quem é o pai? Ou quem é a mãe? Bom, essa questão está muito bem regulamentada já há algum tempo no Brasil e em vários países também. A doação de gametas fica reservada para aquele casal que não é mais possível, que não é mais... não é possível, não seria possível engravidar com o seu próprio gameta. Por exemplo, a mulher, ela só... o feto feminino fabrica óvulos na primeira metade da vida uterina. Entra a útero com 20 semanas ou 5 meses de gravidez, a fabricação de óvulos ou a ovogênese, ela para. E a partir de então, a feto feminino começa a gastar óvulos, muito embora ela não ovule. Esse processo não para ao longo da vida. Então, quanto mais tarde a mulher desejar engravidar, menos fértil ela é. Seja porque tem menos óvulos guardados, seja porque o óvulo altera a qualidade e compromete a capacidade que a mulher tem de amadurecer corretamente o núcleo desse óvulo. Então, quando recorremos seja a doação de óvulos ou a doação de espermatozoides, no Brasil o que que recomenda-se pela... o que que é a norma ética do Conselho Federal de Medicina? A doação de óvulos tem que ser de uma doadora que tenha menos do que 35 anos de idade, que ela tenha características físicas semelhantes a quem vai receber esses óvulos. O anonimato é obrigatório e esses óvulos são doados e vão ser inseminados com os espermatozoides do marido ou do parceiro, do cônjuge daquela receptora. Então, no momento que se doam os óvulos, ela será a mãe. E o mesmo caso seria, por exemplo, no caso de usar um sêmen doado, um banco de sêmen, em que no momento em que se recebe o sêmen doado e o casal tem o consentimento e o desejo de realizar a técnica, quem será o pai dessa criança vai ser o marido daquela paciente. E aí o doutor Pimenta pode comentar muito bem, porque na semana passada houve a publicação de uma nova revisão, justamente pelo Conselho Federal de Medicina, sobre a ética regulando a reprodução assistida. O casal que construiu o projeto familiar é que reconhecidamente serão os pais da criança. O terceiro que doou, ele não terá essa condição. Como foi dito, preserva-se inclusive o anonimato. Obviamente, se essa criança, na vida adulta ou em qualquer momento da vida, tem algum problema hereditário, resguardado o sigilo profissional, pode-se ter acesso a informações do doador em prol de algum tipo de solução clínica dessa doença. Essa seria a única exceção. Então, esse terceiro doador, de uma forma altruísta, sem qualquer tipo de intenção financeira ou econômica, praticou o ato de doação e encerra a sua participação nesse momento específico, ficando os pais, reconhecidamente, esse casal, seja homofetivo ou não, que instituiu esse projeto e vai criar essa entidade, essa instituição familiar. E isso, inclusive, já foi reiterado agora na resolução do Conselho Federal de Medicina, de 2015, que aperfeiçoou a antiga resolução de 2013 nesse sentido. Inclusive, havendo a exigência do reconhecimento e do conhecimento de todos que participam, de todos os atores que participam dessa, para que não haja qualquer tipo de arrependimento ou qualquer tipo de lídio ou litígio entre as partes. O esclarecimento, a informação, ela é essencial para evitar qualquer tipo de problema futuro. Ou seja, antes de fazer qualquer desses processos, as pessoas têm que ter completa informação, consciência, aceitação... Inclusive, das consequências. Exatamente, dos prós, dos contras, das consequências e benefícios de tudo isso, consequências positivas ou negativas de tudo isso. Perfeitamente. Olha, nosso telespectador quer saber se já existe, se existe possibilidade ou atendimento no Sistema Único de Saúde para a questão de reprodução assistida, de inseminação artificial, quer seja em casos de doença, como o senhor já citou em algum momento, quer seja em casos de pessoas que não podem ter filhos, mas que gostariam de usar esse recurso para realizar o sonho de ter um bebê. O SUS atende? O Estado do Rio, não. Ainda existe um hospital, por exemplo, em Campos, que oferece, mas o casal vai ter que arcar com uma parte do processo, se eu não me engano, mas basicamente ele é sustentado pela Prefeitura de Campos. Tem hospitais estaduais em São Paulo, no Sul, fazendo isso, e aí subvencionados pelo governo, mas a chance de você conseguir passar pelo processo, a demanda é muito grande, poucas são as vagas, infelizmente há uma grande dificuldade para a população mais carente. Perfeito. Qual é o percentual de sucesso de uma inseminação artificial? Inseminação é uma técnica, fertilização em vitro é outra. A chance natural de uma moça de 30 anos engravidar que não tenha dificuldade é em torno de 20% ao mês. As moças de 40 já têm 5% ao mês de chance de concepção. Então a inseminação vai reproduzir a chance natural naquele casal que tem uma chance menor. Então a inseminação vai gerar em torno de média de 12% a 15% das mulheres entre 30 e 40 anos. Na fertilização em vitro, o processo torna-se mais eficiente porque manipulamos vários gametas, extraímos vários óvulos, inseminamos e garantimos várias etapas onde a natureza pode falhar dentro do corpo humano e colocamos dois embriões na cavidade uterina. A moça de 30, ao invés de 20% que seria a chance natural, passa a ter 50%. As moças de 40, na hora que transferimos aí três embriões, ou seja, a política de número de milhações de filhos vai se adaptar à idade da paciente. Isso está na regulamentação ética também do conselho. E no momento que transferimos três embriões para a cavidade uterina, aquela moça de 40 anos passa a ter 30% de chance de ficar grávida. Diante do que foi colocado aí, só para, até para arrumar a minha cabeça, quando a gente fala nessa questão da reprodução humana assistida, portanto a gente está falando de dois caminhos, me parece, que é a inseminação artificial, quando você vai usar o útero da própria mulher, e a reprodução em vitro. São as duas técnicas existentes, né? Ambos vamos utilizar o útero da paciente. O detalhe é que na fertilização em vitro, o encontro de células germinativas, fertilização e desenvolvimento embrionário, é feito fora do corpo. Na inseminação necessária, quer dizer, para que haja sucesso, o sêmen do marido tem que ser muito bom, as trompas têm que ser normais. E aí o que acontece? 85% da população engravida naturalmente. Basta ter relação sexual, que vão engravidar. A Organização Mundial de Saúde, inclusive, recomenda que casais jovens tentem engravidar durante 12 meses, se em 12 meses não engravidarem, procurar ajuda médica para poder esclarecer o que está acontecendo. Então, a questão da inseminação fica reservada para aqueles casais que têm sêmen normal e têm trompas normais. E 30% a 40% dos casais não engravidam porque há uma alteração quantitativa, qualitativa no sêmen. 25% dos casais não engravidam porque há uma lesão de trompa. Especificamente nesses casos, a inseminação não é eficiente. Aí fica uma indicação precisa de fertilização em vitro. No futuro, a gente pode imaginar mesmo que vai acontecer a clonagem de seres humanos? Essa pergunta é complexa, Celeste. Estou perguntando para um mestre. A técnica já existe. A DOL é um exemplo claro disso, mas o que às vezes foge ao imaginário coletivo é o número de tentativas que foram tentadas antes de se chegar na DOL. Uma sucessão de centenas de fracassos, experimentos incorretos e até que se chegou na DOL, que foi capa de revista e tudo há cerca de 20 anos. De lá para cá, muita coisa já mudou. Existe clonagem, já se clonou vários outros organismos além da DOL. Agora a questão, se isso vai chegar a ser feito em algum momento no ser humano, se isso viria a esteio de uma solução planejada para casais em dificuldade reprodutiva e entraria na área do DOL Marcelo, isso é uma questão que só o conhecimento futuro vai poder determinar. Se a clonagem humana terá alguma utilidade para fins reprodutivos. Já se pensou em clonar os seres humanos para aproveitar partes do corpo. A pessoa precisa de um coração, clona-se um novo indivíduo, deixa-se desenvolver, pegaria-se o coração e reimplantaria. Até que isso de fato saia do campo da fantasia e passe a ser uma realidade, haverá muito tempo pela frente. E tudo regulado pela lei do direito. Hoje todo o sistema, ele veda, ele impede, até se pensar nessa característica própria da clonagem humana conforme conhecemos. Isso mexeria no patrimônio genético da sociedade, de um povo, e essa integridade tem que ser preservada. Há elementos também de soberania, em virtude, há a questão que envolve a força econômica de países. Enfim, tudo leva a crer e o ordenamento jurídico também para se impedir esse tipo de procedimento. Acho que esse é o limite de resposta que a gente consegue dar, né? A gente faz a pergunta provocativa mesmo. É isso para botar mais uma pimenta no debate. A clonagem é uma técnica em que propiciou-se criar várias linhas de pesquisa. Há uns 10 anos atrás se falava muito de célula-tronco de origem de embrião humano. Hoje em dia o caminho parece ser outro, em que através de técnicas derivadas de clonagem, ou seja, nós vamos reprogramar nossas células-tronco adultas, que estão na pele, no bulbo capilar, que estão em órgãos específicos, e o que permite hoje, já é real, a criação de células e tecidos e órgãos, né? Traqueia, bexiga, ou seja, isso só foi possível, por exemplo, através do desenvolvimento dessa tecnologia. Não acredito que a clonagem tenha fins reprodutivos. Quer dizer, seria impensável... Criar um outro ser humano. Ela ficaria restrita com um aproveitamento dentro da terapêutica. Da terapêutica, que é fundamental, ou seja, desenvolver novas tecnologias, que possamos desenvolver rins, bexiga, órgãos para tratar pacientes, isso é uma coisa... E tem risco de rejeição, né? Através de tecnologias derivadas da clonagem, a transfecção de gen, transfecção de gen, transfecção de núcleo. Isso só foi possível baseado nos primeiros experimentos com o pessoal da Escócia em quadróleo. Agora, o que é muito interessante é que o fato de termos o mesmo patrimônio genético não quer dizer que sejamos iguais, ou seja, o doutor Abílio vai poder falar disso, a questão de como os genes vão ser expressos de acordo com o estímulo do ambiente. Então, muito embora tenham o mesmo... Gêmeos idênticos são clones, mas não necessariamente são iguais. É verdade, é verdade. Gente, olha, eu já preciso ir para o intervalo, né? O nosso último intervalo, ainda volto para as nossas considerações finais, mas esse é um assunto fantástico, né? E a gente imaginar que... Talvez a gente possa salvar tantas vidas, porque a pessoa não vai precisar mais ficar numa fila esperando anos e anos por um rim, por um fígado, por um coração, por uma córnea, mas que isso possa ser desenvolvido e oferecido de uma maneira mais ágil, mais eficiente, sem risco de rejeição. Então, isso é de Deus, porque o conhecimento, a ciência, ela vem de Deus, né? O homem, ele tem a sabedoria que Deus permite que ele tenha. Eu acredito nisso. Vamos para o intervalo e a gente volta já já. Vamos lá. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim. Eu quero mais, mais paz de Deus pra mim.